Aleluia! Ele está vivo! Vamos cantar juntos para encerrar com cor e babe! Ele está vivo, dá sempre reinar Vivo! Está vivo, meu Cristo, meu Cristo me destrói Aleluia! Oh, oh, oh! Aleluia! Oh, oh, oh! Aleluia! Oh, oh, oh! Aleluia! O Cristo que vive em nós, seja conhecido por todos Que nos abençoe um bom domingo, meu irmão e minha irmã É você que nos acompanha de longe, não é importante Oh, morte onde está? O teu arguilhão Cristo é vencedor, sim, e tudo conquistou Ressurreto o rei, brilha como o sol O medo Ele quebrou Me fez vencedor Já que a mão um pro alto e canta com a gente! Oh, oh, oh! Aleluia! Oh, oh, oh! Aleluia! Jesus, seja exaltado O reino, estar vivo, meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo, está vivo E pra sempre reinará Vivo! Está vivo, meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo, está vivo Ressurreto, ressurreto o rei Brilha como o sol O medo ele quebrou Me fez descer Mas que se defore baba então Oh, 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 aleluia Oh, 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 Jesus seja exaltado Seja exaltado O rei glorificado Está vivo e pra sempre reinará Vivo, está vivo, meu Cristo Vivo, está vivo e pra sempre reinará Vivo, está vivo, meu Cristo O Cristo que habita em nós Que vive em nós Seja glorificado para sempre Eu te convido a cantar que Ele é poderoso Sim, vamos erguer a nossa voz e dizer isso juntos Poderoso, Ele é Poderoso, poderoso O mal Ele venceu Poderoso, poderoso Porque Ele nos deu Poderoso, poderoso Ele venceu Ele é poderoso, poderoso Ele é poderoso, poderoso Meu Cristo, meu Cristo vivo está Está vivo e pra sempre reinar Vivo, está vivo Meu Cristo, meu Cristo vivo está Aleluia, oh, 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 oh Aleluia, oh, 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 oh Aleluia, Cristo, meu Cristo Eu aproveito então, meu irmão e minha irmã Pra junto aqui do Caleb desejar a vocês uma boa semana Que o Cristo que vive em nós seja conhecido por todos E através de nós Que Deus te abençoe a você que nos acompanha de longe ou de perto O Cristo que vive em você também seja conhecido de todos Que Deus te abençoe, boa semana e boa noite